Segue a roda aqui, eu recebi Tô dando um multi-mega pra maçã que era pro dia Capirra, na sua errosas Chega, Gabriel Chega, Gabriel Chega, Gabriel Chega, Gabriel Comigo, Gabriel Boa Braxã Camino Quatro Giro Da E Aba Na E E E E E O que é isso? 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 O que é isso?